Esse aqui é uma vergonha. Vamos tirar esse, acabou esse negócio. Não quer mais ver esse negócio. Vejo de longe o Jacquin arrancar a placa ali. E essa parece que foi tipo um knockout, assim, tá ligado? Foi emblemático, assim, ter tirado a placa ali. Esse aqui é uma mentira. Isso aqui é uma vergonha pra profissional. Isso aqui você não merece. Você que me deu pra ver, ninguém te deu. Sabe por quê? Porque você não merece. Chama autoproclamação. Que é uma vergonha. Foi tão agressivo pra mim que acabou comigo aquele momento. Cada pedaço aqui do que bairro eu vejo como se fosse uma vida do César, um filho dele. Arrancar qualquer coisa, né? Acho que, sei lá, o César ficou bem chateado nessa hora. Esse aqui é vergonha do restaurante. Isso aqui não merece. Isso aqui é humilhação pra profissão. Que merda é isso? O dia fica ainda pior com mais pratos devolvidos para a cozinha. Eu falei que era sem maionese, sem salada. Esse Mississippi aqui, ó. Você tem que tirar maionese e salada. O meu lanche veio errado. Eu pedi pra tirar, foi fazer o lanche simples, meio completo. O lanche dela também. Tá um pouco bruno. Já um, dois, três, quatro. Já tem quatro, são dois que voltou. Porque está errado. É uma vergonha de novo. Olha aqui, cru, cru. E um dos outros, presta atenção. Olha aí, esse aqui é meu sorvete. Quede salada? Quede tomate? Quede cebola? Quede azedro de oliva? Esse tomate muito grosso. Esse pão é errado. É tudo errado. Vocês são dois péssimos. Parabéns. Você é o pior dono de restaurante que eu já conheço na minha vida. E você é o pior garçom que eu conheço na minha vida. Nos parabéns. Vocês são dois incompetentes. Pode ir a trabalhar. Desculpa, cebola. Não, desculpa, não. Vai a trabalhar, vai a trabalhar. Vai a trabalhar. A deficiência não é só do atendimento. É na cozinha também. Entendeu? A deficiência não é só minha. Eu tento atender o melhor possível aqui. Não tenho funcionário, entendeu? Eu não posso ser 10. Eu sou Superman. Você fica gritando que nem um louco também, cara. Ele cria tumulto aqui. Ele cria desordem. Ele cria bagunça. Eu sou o paro de tudo. Eu sou câncer aqui. Eu não sou câncer. Ah, meu. Eu quero vestir a camisa. Os caras... Eu tenho que ser Superman pra vocês. Eu vou embora. Superman tá indo embora. Eu já entendo um pouco como é a natureza dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mais louco do que tava ontem. Eu falei, caramba, cara, que é isso? Me bota no municórnio, mas não me coloca aqui dentro, velho. Que c*********, velho. Ele não aguenta diálogo, ele não aguenta pressão. Se tá igual louco, vai não ser pra onde. Eu nem vou atrás, porque pra mim já chega. Eu tô me retirando. Eu acredito que vai ser melhor pra ele e melhor pra mim. Jacquin mais uma vez vai atrás de Marcelo. Mas, dessa vez, a paciência do chefe chega ao limite. Cada vez que você vai ter um problema com a vida, vai sair pra ele? Eu não vou entrar lá, não. Não? Tô bem, ó. Tô bem chateado. Vou dar seu ventre. Explica pra mim. Pegue esse ponto da chuva, porque senão vai ficar embaixo d'água. Eu espero que você vai ter um lugar pra não dormir hoje, não, tá? Tudo bem. Eu vou avisar o César que você não voltou. Tudo bem. Você perdeu um funcionário hoje, você perdeu um amigo. Agora, a ventária é tua, eu acho que se vira. Mas, há males que vêm pro bem, chefe. Eu vou fazer melhor, chefe. Eu vou fazer melhor. Eu quero ver. Com mais paz. Com mais paz. Eu quero ver. Só que a equipe também concorda que sem ele aqui é paz. Então, é realmente tirá-lo do quadro de colaboradores.